E que bom ver a alegria da garotada com a praça revitalizada, né? Agora em Rio Verde, a Polícia Civil incinerou hoje quase 7 toneladas de drogas. A ação foi feita em uma indústria do município e teve a participação da Polícia Militar. É a primeira destruição de drogas apreendidas esse ano no Estado. Em 2017, a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos incinerou mais de 30 toneladas. Segundo a DENAC, agora a medida vai ser adotada assim que as autorizações judiciais forem expedidas.